Oi, tudo bem? Meu nome é Carl Smith e o filme Passar na Sessão da Tarde é um filme brasileiro Maria do Caritó. É um filme brasileiro que é Passar na Sessão da Tarde. O filme é uma comédia de 2019. O filme é baseado em uma obra teatral Hormônia de Nelton Moreno. É uma parceria entre a Globo Filmes. É um filme brasileiro que é Passar na Sessão da Tarde, às vésperas de completar 50 anos. Maria do Caritó vive em uma pequena cidade do Nordeste, em meio a simpatias para que, enfim, ela consiga se casar com o prometida ação de Jalminha. Assim que nasceu devido a um parto difícil, ela nunca encontrou um companheiro de verdade. Entretanto, suas esperanças ressurgem com a chegada de um circo, já que uma catomante lhe disse que seu pretendente seria um homem de fora. Maria do Caritó, Maria do Caritó, é um filme brasileiro que faz Passar na Sessão da Tarde. Se você gostou, se inscreva aí, dá um joinha aí e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!